Boa! Boa pra Chimara! O seguinte... A gente queria fazer uma pequena homenagem pra vocês. Boa! 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 Foi uma pena que a última vez, mas foi um caralho. Obrigado. Canta, canta, canta. A galera do vídeo, a galera do áudio, a nossos amigos, a todos e toda a nossa equipe. Para fazer isso acontecer, foi muito tempo, muito trabalho. E a gente precisou da ajuda de todos vocês, Canta, canta e etc. Obrigado, a gente achou que não ia conseguir, mas vocês provaram o contrário. Obrigado. Muita gente que veio de longe, gente que veio de outros estados. Isso aí. Obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês, que vocês tenham se divertido aqui com a gente. Vamos jogar para fazer a minha última foto aqui. Obrigado. 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 Obrigado.